Música Hoje a FURB conta com 10 programas de pós-graduação. Como forma de integrar alunos e professores de todos estes cursos, está sendo realizado o primeiro fórum integrado de pós-graduação da universidade. Nós percebemos que esses professores e alunos dos 10 programas conversam muito pouco entre si. Então a gente quer promover essa conversa entre alunos e docentes desses programas. Em dois dias, são cinco painéis temáticos, mesas redondas e palestras que vão abordar assuntos como parcerias de pesquisas, cooperação, captação de recursos e a comunicação entre o meio acadêmico e a comunidade. Hoje a FURB conta com cerca de 500 alunos em cursos de pós-graduação e um pouco mais de 100 professores. A ideia da pró-reitoria é que o fórum seja realizado anualmente. A gente quer abrir esse diálogo, tornar esse diálogo uma rotina de conversa, de intercâmbio, de ideias, de mobilidade de estudantes entre os programas. A gente fala muito sobre mobilidade em termos de sanduíche, viagens para o exterior, mas a gente tem que promover também a mobilidade dentro da própria instituição. Porque muitas vezes o aluno elabora um projeto que tem uma vertente que não é abrangido, por exemplo, pelos conteúdos ou pelo contexto do próprio programa. Pode tranquilamente ter um co-orientador num outro programa. Ou assistir, ou frequentar aulas num outro programa. A gente quer promover isso. A palestra de abertura foi com o pró-reitor de pós-graduação da UFSC, Sérgio Fernandes. Ele falou sobre a inserção social nesta área da educação. Já na noite de quinta-feira, o presidente da FAPESC, Sérgio Gargione, encerra o fórum. Vai falar sobre perspectivas de pesquisa e pós-graduação em Santa Catarina, inclusive financiamento, que é um tema muito importante para nós. Legenda Adriana Zanotto